A missa do Padroeiro São Pedro Apóstolo contou com a participação dos freis franciscanos da paróquia, a comunidade que veio para o momento de fé e convidados, os freis que já trabalharam na paróquia São Pedro. A francescana está presente aqui no nosso território, diocesano desde 1933, quando Dom Carlos chegou também como administrador desta diocese, que na época era prelazia, como prelato. Então, Dom Carlos, como franciscano, ele foi convidando a sua família religiosa para essa evangelização aqui no sul do oeste do Paraná. Então, nós temos essa marca da simplicidade, da paz, da pobreza, do amor, da justiça. A missa, diríamos assim, como conteúdo da evangelização, graças aos franciscanos. O bispo abençoou os padroeiros das capelas de Pato Branco que participaram da carreata no início da manhã. A missa foi presidida pelo bispo diocesano de Palmas, Francisco Beltrão, Dom de Garértio. São Pedro é tido pela comunidade católica como modelo de fé, dedicação e simplicidade. A primeira razão da celebração é aquela resposta que Pedro deu a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é realmente recordar essa resposta de Pedro a Jesus Cristo. Então, nós também hoje somos convidados. Se a nossa resposta hoje, nesta festa aqui em Pato Branco, for a mesma de Pedro, podemos dizer, nós estamos no caminho certo. Nós estamos respondendo à pergunta, quem é Jesus? Pedro, em nome das comunidades que nasciam a partir do ressuscitado, estava dando uma resposta. E é a resposta de todos os cristãos. 29 de junho, dia de São Pedro, padroeiro de Pato Branco. Padroeiro da cidade, cidade de 70 anos, festa 90, quer dizer que a igreja veio antes até a cidade aqui, né? E ele, como padroeiro, foi o que conduziu a igreja após Jesus Cristo. Então, é um santo que tem uma importância, uma relevância muito grande também para a igreja, mas de modo especial aqui para a nossa cidade. São Pedro também é conhecido como padroeiro dos pescadores e é de grande importância para a comunidade pesqueira. Esta data ainda é considerada o dia do Papa, pois São Pedro, segundo os católicos, foi o primeiro Papa da igreja, além de ter sido o que permaneceu por mais tempo com esse título.